Olá, meus amigos, minhas amigas. Acabamos de receber a notícia do Ministério da Saúde, que vai iniciar o credenciamento dos leitos de UTI do nosso hospital universitário, atendendo um apelo do governador Welton Dias, do prefeito Firmino Filho, do próprio diretor do hospital, para que a gente possa ter a manutenção desses leitos fundamentais para o tratamento da Covid no nosso estado, em especial na cidade de Teresina. Todo mundo sabe da carência que nós vamos ter de leitos de UTI, então nós precisamos ter o funcionamento pleno do nosso hospital universitário através desses leitos, são novos 15 leitos de UTI para a nossa capital, que eu tenho certeza que irá ajudar muito o tratamento dessa pandemia no nosso estado, em especial na cidade de Teresina. Então estamos aqui em Brasília trabalhando dia e noite para ajudar o nosso estado, a nossa capital e o Brasil a enfrentar essa pandemia. Um abraço a todos.